Já se vai mais uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou num caso sério E por fim foi terminar em adultério O que muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha aqui Que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim e me esqueceu Me fez acreditar sem merecer Veja só Pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda verde Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está no meu viver Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Fumaça de cigarro em caracol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Seu cheiro ainda está no meu lembrante Mas não sou eu que eu nunca Seu cheiro ainda está no meu mundo Então eu a ver Seu cheiro ainda está no meu amor Legenda Adriana Zanotto